Frágil como uma pétala Forte como um guerreiro Seu olhar é uma janela aberta De onde dá pra ver o mundo inteiro E pra além de onde a vista alcança Nasce sempre uma nova esperança De vencer, de viver Pra fazer o sonho acontecer E seguir, prosseguir O melhor da vida está por ir Frágil como uma pétala Forte como um guerreiro Seu olhar é uma janela aberta De onde dá pra ver o mundo inteiro E pra além de onde a vista alcança Nasce sempre uma nova esperança De vencer, de viver Pra fazer o sonho acontecer E seguir, prosseguir O melhor da vida está por ir De vencer, de viver Pra fazer o sonho acontecer E seguir, prosseguir O melhor da vida está por ir De estar por ir De estar por ir Amor Amor O melhor está por ir Amor 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 Amém.